A noite de lua cheia, também quero ir à malha, que lito depois da ceia, e as fachas no ronanheira, e a noite de lua cheia. O que existe numa bioregião em Itália, em França, ou em Espanha, ou outro país da Ásia que possa aparecer, é a mesma metodologia que vamos apresentar em Portugal. É importante seguir a planificação e o método que nós adotámos pela INER Internacional, que é o manual que nós chamamos de Toolkits. Cada bioregião é um território diversificado, tem as suas características, mas que precisa ter uma governança adequada para trabalharmos todos no mesmo plano e para a gestão ser coordenada e uma gestão orientada. Este trabalho com as bioregiões é mais recente, porque tínhamos um grande problema de perda de população. E por isso é que as bioregiões, sendo modelos estratégicos de desenvolvimento, são para nós cruciais, porque vai partir daquilo que nós melhor temos, o turismo, a agricultura, as termas, potenciando-os em termos de emprego e permitindo com que as pessoas vejam algum futuro aqui. Toda a estratégia que nós criamos neste âmbito foi criada com as pessoas, chamando os produtores, chamando os hoteleiros, chamando as IPSS, as juntas de freguesia, e perguntando-lhe para onde devemos ir. E toda a gente chegou à conclusão que uma bioregião, um plano conjunto, seria benéfico para todo o território. E iria permitir que as pessoas não só vendessem melhor os seus produtos, como quem viesse para cá tivesse uma alimentação mais saudável, que se começassem a produzir alimentos que não prejudicassem o ambiente, e conseguindo assim também melhorar a saúde das pessoas. Como qualquer estância termal, o que nós procuramos é tratar da saúde das pessoas, mas numa perspectiva de saúde, não só de tratamento, mas entender todo este conceito numa saúde global, uma saúde em que as pessoas procuram não só tratar as suas doenças, mas prevenir a sua saúde e prevenir o seu bem-estar. A ecoregião contribui também para isto, ou seja, nós pretendemos que as pessoas tenham hábitos de vida saudáveis, quer seja, fazerem exercício físico, quer seja, têm também hábitos de consumo de produtos naturais, produtos biológicos, produtos que lhes permitam ter uma melhor saúde, e uma melhor vivência em comunhão com a natureza e com tudo aquilo que nos circunda, neste local, quanto a nós, é um local espetacular e sagrado. Não esquecendo que também os fóruns que se fizeram foram sempre abertos a toda a comunidade, e, portanto, neste momento estamos numa fase de retomar e de tentar envolver cada vez mais pessoas no processo. A ideia surgiu logo após a nossa eleição, em 2017, quisemos criar um evento, um evento que de alguma forma promovesse os produtos endógenos da nossa freguesia. Este tipo de eventos são determinantes, são muito importantes para a fixação das pessoas, para trazer pessoas às nossas aldeias, para valorizar os terrenos do interior, terrenos que estão a ficar desertificados, isto valoriza-os, dá importância, neste caso, às localidades e faz com que as pessoas vejam nestes terrenos uma oportunidade e qualidade de vida que outros locais não encontram. Para além da questão ambiental, que é fundamental aqui também, que ao praticar uma agricultura sustentável, nós estamos também a contribuir para as alterações climáticas. Nós temos, durante um ano, um calendário de eventos ligados a produtos, para ajudar os produtores a escoar a sua produção, e que é no sentido de que possamos viver melhor nesta terra e deixar uma terra melhor para os nossos filhos. Já a Biorregião participou em inúmeros eventos, durante o mesmo ano, desde refeições escolares, conseguimos introduzir os produtos dos nossos produtores locais nas escolas, conseguimos dinamizar mercados locais, nomeadamente aqui onde nos encontramos, e conseguimos também dinamizar algumas ações pontuais em instituições IPSS, instituições de solidariedade social. Isto é o espírito também da Biorregião, que é termos todo um complexo sistema de fatores, e nós interligámos-nos com os produtos biológicos, daquilo que ainda é tradicional, mas com uma roupagem de produção, mais uma vez, biológica. A empresa da Alphobia é uma empresa familiar, foi criada em 2011, fazemos agricultura biológica, e optámos por escolher agricultura biológica, porque faz bem à saúde, temos de ser amigos do ambiente, e porque ele está mesmo a chegar às últimas. Temos vivido também desde 2019, e trabalhamos com público, com todo tipo de público, fazemos cabazes, entregamos em restaurantes e em lares, nas escolas, e trabalhamos com grandes empresas que depois o entregam nas grandes superfícies. Fazer parte da Biorregião é muito bom, porque é sinal que aqui, principalmente em Vila Maior, ou a São Pedro Sul, que os produtos biológicos têm boa qualidade. Então produzimos todo o tipo de hortícolas, desde alfaça, couve, tomate, pepino, pimento, e assim, no modo de produção biológico, não podemos plantar as coisas, as hortícolas, vai por assim dizer. De ano para ano, não podemos utilizar o mesmo terreno, com as mesmas culturas, temos de variar. Por isso é que utilizamos, muitas vezes, a rotação de culturas e a consociação, só mesmo pelo facto de termos um pouquinho de cada, neste caso perto de casa, para o público que vem cá comprar, para termos sempre a oferta adequada para eles. Hoje estamos aqui neste autêntico cenário real, de uma paisagem, de um território que é a bioregião de São Pedro do Sul, onde a agricultura biológica é fundamental para a sustentação, para a promoção do território. Nós devemos desenvolver e promover a agricultura biológica, porque é aquela agricultura que nos garante uma maior sustentabilidade nos diversos domínios ao território que é composto de agricultores, que é composto de seres vivos, outros animais, uma paisagem que é perpetuar este território e, por isso, desenvolver aqui atividades ligadas ao bem-estar fundamental neste tipo de território, mas que, de facto, começa quando cuidamos do solo, quando cuidamos de todos os seres vivos, quando cuidamos desta cultura, quando cuidamos das pessoas que aqui vivem todos os dias. Este é o grande desafio para hoje e para o futuro, que é como garantir que este território, que hoje está classificado de bioregião, vai continuar e, por isso, o nosso trabalho na bioregião, como a Agrobiú, a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, no sentido de envolver todos num objetivo comum, que é levar mais longe este território, ser mais conhecido, permitir que outras pessoas o conheçam e que o valorizem. Também fundamental é esta ligação entre aquilo que a natureza nos dá, como, por exemplo, o geotermalismo, que nós vimos em São Pedro do Sul, mas esta ligação aqui ao território, onde as pessoas vêm conhecer o território, vêm melhorar a sua saúde, enfim, experienciar verdadeiramente este território que tem de ser vivo. E este é o grande desafio, queremos um território vivo no futuro. E este é o grande desafio,